Fala aí, galerinha. Cheguei. Pra dizer o que você precisa saber de uma vez por todas sobre o Elix piercing. Vamos aos fatos. Desde que o piercing começou a se tornar popular, o mais procurado, o mais conhecido, mesmo que não saibam o seu nome direito. É o queridinho nas novelas, até no trabalho aceitam. Minha mãe deixou eu fazer nela assim que eu terminei o curso de body piercing. Aquele na parte de cima da orelha, que a mulher da novela 29 tem. Então agora já sabem. O tal chamado Elix piercing. Por ter ficado tão famoso, tanta gente já tem, todo mundo acha que é o mais tranquilo. A rata! Aham, Cláudia, senta lá. Eu mesmo não tenho? Sim, sim, sim. Eu sou body piercing, não gosto de perder cliente, mas também não vou mentir pra vocês. Tô aqui pra informar e vocês fazem o que bem entenderem. Pode até não ser o mais doloroso pra fazer e não é mesmo dos mais chatos, não. Mas você tem cabelo grande? Gosta de usar boné ou máscara atrás da orelha? Capacete? Amo uma toalha amarrada na cabeça? Se a resposta foi sim pra qualquer uma dessas perguntas, pensa duas, três, quatro, cinco vezes antes de ter um Elix piercing. Cada uma dessas opções são inimigas dessa perfuração. Pelo menos durante os primeiros meses, a atenção tem que ser redobrada e o cuidado também. Porque qualquer atrito, pressão, faz voltar a inflamar. E aí demora mais ainda pra você ter paz. Eu digo voltar a inflamar porque uma fase inflamatória a gente sabe que toda perfuração tem. A gente só não quer que ela demore mais do que precisa, não é mesmo? Eu sempre digo, titânio é lindo, mas não faz milagre. Então vamos pro que você deve saber de uma vez por todas sobre o Elix piercing. A melhor opção pra usar no início, vocês já sabem que é uma joia reta. Mas se você for começar com uma joia circular, de forma alguma, use ferraduras. Opte por argolas fechadas que não vão ficar agarrando no cabelo, na toalha e por aí vai. Um mês sem dormir em cima é o mínimo, assim como no capacete, masquerei tudo aquilo que eu falei lá no início. Nunca esqueça da limpeza e das compressas. Se você usa óculos, cuidado também. Não é daquelas que fica batendo sempre, mas atrito, né? Sobre o Elix é isso, pessoal. Se você vai seguir todas essas dicas direitinho, pode fazer mil Elixis piercing. Agora, se já sabe que não vai, tipo eu, pula pra outra opção. Tragos, hook, date. Opção de perfuração é o que não falta. Tem vontade de se tornar um body piercing seguro também? Temos opções online na plataforma da Hotmart ou opções presenciais, que em descrição é só chamar no WhatsApp. Quer saber mais sobre perfuração segura além daqui do canal? Coloquei lá na descrição o link de várias outras páginas que a gente tem. TikTok, Kauá, Instagram, opção é o que não falta. Então, se você curtiu as dicas e quer ter sempre novidades, se inscreve no canal, curte, comenta aqui o que mais que você quer saber, que a gente faz vídeo falando sobre o assunto também. Um beijinho e faz a compressa.